Hoje aqui na Hidromax a gente fala com o André sobre cubas, né? Que tem vários tamanhos, tem várias composições e ele vai estar explicando um pouquinho pra gente o que você tem que prestar atenção na hora de comprar uma cuba. Parece simples, mas não é tão simples não, né? É, bom, primeiro, grava, vamos falar qual é a diferença de uma pia e de uma cuba. Quando a gente fala pia, ela é em lei inteira, né? Então ela já vem a bancada e já vem a cuba. Quando a gente fala em cuba, é somente a cuba. Então, por exemplo, essa é uma cuba. E dentro das cubas nós temos vários modelos. Então o que o consumidor precisa saber pra comprar uma cuba? O inox da cuba, se é 430 ou se é um inox 304. Mas qual é a diferença disso? O inox 430 nós chamamos de inox híbrido, porque na composição dele ele tem aço carbono e ele tem 16% de níquel, ou desculpa, de cromo. Já o inox 304, ele é totalmente inox e ele tem 18% de cromo e 8% de níquel. Mas o que isso significa? Significa que o 430 com o tempo, ele vai enferrujando. Então por isso que normalmente a gente vê aquelas manchas e ferrugem na cuba. Vamos andando pra trás aqui, pra ele mostrando a variedade. Aí em relação ao tamanho, né? Isso aí é o gosto? Isso na verdade vai depender muito do tampo, da dimensão do seu tampo pra você colocar uma cuba. O que eu acho legal, por exemplo, essa cuba aqui, né? Ela já vem com o dispenser pra colocar o detergente, né? Ela já vem com essa gradinha que ela não encosta, que é muito legal, que ela não encosta. Então você pode estar lavando verdura, tá? E você vai colocando a verdura, ela não encosta na cuba. Interessante. Então que é muito bacana. E outra coisa é a espessura da cuba. Cada modelo, cada modelo ela tem uma espessura de 0,6 décimo de milímetro, podendo chegar até 1 milímetro. Olha, essa tem um monte de coisa. Olha, essa aqui é uma cuba da Frank. Então olha, o pezinho, a mesma coisa, tá vendo? Essa aqui nós chamamos de cubetinha. Essa cubetinha, por exemplo, nós podemos colocar o triturador. Triturador de alimentos que fica embaixo da pia. Então ele já vai totalmente, todo para o esgoto. E tem a tábua também. Esse é um conjunto que vem a tábua também, para você já ir picando os legumes, né? E depois a lixeirinha. Que é tudo opcional. Tudo opcional, tá? E aqui também nós temos o dosador de detergente. Bacana, né? Bem bacana. Aqui é a Mecal? Aqui é da marca Mecal. Também uma marca que é a da Docol, tá? São cubas totalmente, elas já são uma cuba escovada. É interessante a gente falar sobre a cuba escovada, porque conforme a gente passa o bombril aqui, para a gente limpar, ela não risca. Já se a gente pegar aquela cuba polida, que foi a primeira que nós mostramos, se você passa, ela vai riscar. Então, existe a pasta, por exemplo, que você passa para você poder polir isso daqui novamente, tá? Se a gente for do outro lado, a gente vai ver uma cuba muito legal. A cuba morgana, por exemplo, é uma cuba que ela vem com uma calha úmida, onde você tem um escorredor, que é onde você coloca o prato, o garfo, a xícara. E tem um compartimento, onde você coloca gelo e pode colocar o seu espumante ali dentro. Olha que massa! Então fica muito bacana. Um balde, né? E você tira a tampinha e toda aquela água já vai diretamente para o esgoto. Então é muito fantástico, uma cuba grande, prática, muito bacana. Tá vendo só? Tem todos os estilos aqui. Tem que vir pessoalmente, conversar com o André, com toda a equipe, porque eu tenho certeza que vai ter uma cuba aí que você está querendo. Tem cuba que você nem sabe que existe e você vai encontrar aqui, né? E os tanques também. Vamos deixar o endereço e telefone. Vamos lá. Pascoal Guerrini, número 20, com o telefone 34178860. Hidromax Piracicaba, construindo com você. Vem pra cá!